A Comissão de Educação recebeu por videoconferência representantes da Comissão Estadual de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação. Um dos integrantes fez a apresentação de um relatório sobre os avanços e dificuldades do Estado para colocar em prática as 19 metas estabelecidas e que devem ser cumpridas de 2015 a 2024. A Assembleia Legislativa também faz parte deste colegiado. A apresentação do relatório é feita a cada dois anos. No final da apresentação, a presidente da Comissão de Educação, deputada Luciane Carminati, destacou os principais pontos. Nós temos o desafio do atendimento de 0 a 3 anos, nós temos mais de 7 mil crianças que precisam desse atendimento. Nós temos o desafio da pré-escola que já deveria ter sido universalizada e está em 94%, não em 100%. Ainda em relação a 2016, nós temos o desafio da qualidade do ponto de vista dos nove anos do ensino fundamental. Nós temos o desafio colocado no financiamento, que é um grande gargalo. E nós temos o desafio no ensino técnico e profissionalizante aliado com o ensino médio. Na mesma reunião, a Comissão de Educação aprovou dois projetos que agora estão prontos para ir a plenário. Um deles, de autoria do deputado Ismael dos Santos, torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e outros funcionários que atuam em estabelecimentos de recriação infantil. A matéria passou com emenda para adequação dos conteúdos de acordo com a faixa etária dos frequentadores. O outro projeto aprovado é do deputado Jair Mioto e regulamenta a prática esportiva eletrônica em Santa Catarina para adequar a legislação estadual à evolução do mundo virtual dos jogos eletrônicos. A comissão também aprovou dois requerimentos da deputada Luciane Carminati. Um deles tem o objetivo de realizar cinco seminários regionais com o tema Escola é Lugar de Ciência. O outro deu aval para a realização de uma audiência pública, ainda sem data definida, que deverá debater o processo seletivo para a contratação pela rede estadual de ensino de professores admitidos em caráter temporário, os ACTs. Este último processo de contratação de ACTs na rede estadual de ensino foi, na minha avaliação, o mais caótico de todos. Nós precisamos fazer uma audiência pública para ouvir os educadores e ouvir também o gestor público estadual, assim como o Ministério Público e o Sindicato dos Trabalhadores, para ver se a gente consegue garantir na lei dos ACTs alguns avanços, e a gente consegue garantir na lei dos ACTs.